A CIDADE NO BRASIL 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 É louco, a gente dá pra olhar o peixe. Abaixa aí, família. Abaixa aí, por favor. É isso. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Guri e pro Xemuel. Só uma mão e segura. É isso, é isso. Aê, Cairóis e THM em próxima fase. Vai, vai, vai. Aê, família. Vamos pro segundo round e os moleques começam agora. E tudo que vai... Volta! Nem escutei direito. E tudo que vai... Volta! Vai, não. É só hora, vai. É isso. É só dois filantes. Você não é só na casa. Caralho! Vamos ali! É isso mesmo. Levanta a mão geral aí. Eu não quero ver um com a mão abaixada. Eu não quero ver um. Levanta a mão todo mundo aí, levanta a mão. Essa é a vibe de Guarulhos. E a vibe nacional só depende de você. Vai morrer ou vai morrer. O primeiro ataque consome. Mano, tu só foi atacando o meu nome. Mas demorou que agora de verdade eu vou fazendo hip hop em cima do microfone. Tu não percebe que isso é rima. Agora já anima. Passou seus versos. Vi que tá no universo. Quando eu faço a rima eu vou ir de verso em verso. Você vai pisar em Guarulhos. Cala a boca aí meu bem. Se o verso dele passou refeito o seu passou também. É isso mesmo que isso não é roda. É seu enterro. Hipócritas são assim. Aponta e não vê o próprio erro. Só que você também não vê o próprio erro. Seu enterro. Por isso que sempre eu tô improvisando. A diferença é que um dos dois tá rimando. E o outro carregando. O dele passou e o seu tá faltando. Cala a boca. Meu mano vai dizer que tu não erra. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. A pedra que se foda eu só tô forte tipo um monte de seão. E eu sou tipo o Hariel porque eu sou cabuloso. Eu já errei na vida mas jamais eu fui o curioso. E cê tá ligado o rima que cê não tem ideia. Tipo ataque em todos os campos só rima feia. Cê é tipo aquilo, tipo aquilo. Cê é tipo a hipocrisia. Cê é tipo tudo menos você e a tipografia. Que é usada pra fazer letra. Tiro de escopeta. Cê é o que? O doido da cara preta sem careta? Sem careta. É porque eu tô escrevendo tudo com a caneta preta. Atire a primeira pedra você se afunda. E quem sempre acertou que atire a pedra segunda. Terceiro! 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 É isso gente. Terceirada na casa. Escolha, é isso? Escolha, é isso? Escolha, é isso? É bom, é isso? Que bom nada. Tem que ir pra cá. E ae, guri. Cairóis. Guri contra Cairóis. Sério. Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Compreensão. E mal. Vai um pouco pra trás vocês dois, rapaziada. Por favor, os MCs. Ae, cairóis que começa, certo? Você começa? Você mesmo que começa, pai? Ae, cairóis que começa. Duas rimas, três vezes de cada. Ae, família. Ae, guri. Vou puxar nosso grito agora. Você vai ver essa porra. Poco na batalha aí, família. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, esse grito é só pra quem usa pérola, hein? Calma. Calma. E ae, pérola é o trip do soundtrack agora, hein? Igual, Neymar. Eu uso pérola e change antes do Neymar usar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se o Neymar usou, o próximo é você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu ouviu eles falando que era do Neymar. Sabe que eu vou te matar, a live é nada bom. Só que se juntam o Neymar com o tal do Justin Bieber, To se mola no meu pé, eu tô baby baby homo. Quanto tempo você passou olhando tuas asas lá dentro da tua casa Decorando rimas que não levaram a nada Cadê a tua levada que nunca me leva a nada Pelo amor, alguns são o rap de elevação Outros são só de chato de elevador Se você é frustrado, mas minha rima é um absurdo Minha decorada não me levou a nada Mas a minha improvisada foi o que me levou a tudo Tá tentando, tô fazendo Sabe que agora você é frustrado Tá ali de fato, do elevador cê é música, é chato E aquelas vezes que nós tava lá na casa do Barreto Do início até ao fim E cê falou, tenho essa decorada para o guri Mas esqueceu que cê tava falando isso para mim Deixa eu te explicar O mundo da volta, o seu já virou Tua cabeça girando e hoje é o dia de eu te comprar E o dia que nós tava na casa do Barreto E você falou que ia se fuder Cê pegou e fiz a decorada para o cara Fala que era pro Barreto e mandou pro J.P. Peraí, 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 iau Peraí, 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 iau Yau, 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 esse que é foda do cara que acha que rima em um nível nacional Mas pra batalhar do Cairó Esquerra Baixa teve que fazer ataque pessoal Oi, e o que você tá fazendo? Por isso que hoje a tua casa cai, resposta teu bota Quando você tem que tá perdendo, você usa o nome do teu copo e o pai E agora mano, é um tiro de fuzil, sabe o que eu preciso fazer pra ter um nível nacional? Rimar no Brasil Caralho, muito foda! Comendo barulho, loucura, gente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairóis Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Guri Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Cairóis